Fala, meus amores! Questõezinhas de número 17 e 18, tá? Super importante porque a banca Sebraspizinha gosta de trabalhar alguns sinônimos da condicional. Então vamos lá, de olho na tela, vamos quebrar as questões 17 e 18. Gente, a questão 17 que foi para o cargo do INSS, técnico do Seguro Social, ela diz o seguinte, caso a proposição simples aposentados e são idosos tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados e são idosos, logo, eles devem reposar, será falso. Galera, ó, o logo, o somente se, o apenas se, o implica, esses carinhas, eles dão ideia do conectivo se, então, e eles sempre vêm no meio ligando proposições, tá? Quando eu digo bem assim, ó, veja, ser sergipano implica em ser brasileiro? Se o indivíduo é sergipano, então o indivíduo é brasileiro? Ó, piscirico, não dizia assim? Penso, logo, existo. Se penso, então, existo. Ó, o somente se, ó, sou sergipano, somente se, sou brasileiro, ou seja, se sou sergipano, então sou brasileiro, ou seja, se sou paulista, então sou brasileiro. Então, galera, ó, o implica, o logo, o somente se, o apenas se, tudo isso aí dão ideia do conectivo se, então. Então, ficaria assim, ó, se aposentados são idosos, então, eles, né, os aposentados, eles devem repousar. Isso aí, ó, é o se, então, tá? Beleza. Gente, só que ele disse que aposentados são idosos é uma proposição falsa. Ele não deu nada a respeito de eles devem repousar. Aí muita gente diz, ah, professor, é porque se é idoso vai ter que repousar. Não, gente, tem que ir de acordo com o que foi colocado na questão. Então, ó, aposentados e são idosos é falso. Eu não sei nada se eles devem repousar ou não. Eu não sei nada. Ele quer saber o valor dessa frase, ó. Ele disse que vai ser falso. Galera, o se, então, só dá falso aqui, ó, na Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Ou então você pode pensar naquela mulher cheia de plástico, ó. A Vivi Fernandes é toda falsa. Vai fuder, fudeu. Só tem um caso que o sim, então, dá falso. Então, lembre, gente, ó, sempre que o Flamengo tiver na frente, a frase é verdade. Então, essa proposição, ela não é falsa, tá? Ela é verdadeira. É por isso que esse item tá o quê, gente? Errado. Galera, guarda, ó, somente se, não é se e somente se, aqui só tem um se. Somente se, apenas se, implica, logo, ele vai sempre estar ligando proposições e vai dar ideia aí do conectivo sim, então. Beleza? E aí você também tinha que saber a regra do sim, então. Só é falso na Vera Fischer. Se já começou por V, vai depender da segunda. Mas se já começou por F, a frase já é verdadeira. Tranquilo? Beleza? Vamos ver a outra que caiu no INSS. Ela diz o seguinte. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade dele sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Isso representa uma proposição composta. Galera, proposição composta é proposição que tem conectivo. Tem o I, o OU, o OU, o OU, o SI, então, o SI, somente SI. Mas, para ser conectivo, tem que estar ligando proposições. Beleza? Isso aqui está ligando, ó. Antônio fuma 10 cigarros por dia. E está ligando o que aqui? A probabilidade de Antônio sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Isso é uma proposição composta, ó, que seria escrita como Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de Antônio sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Isso é uma proposição composta, onde eu tenho conectivo SI, então, ligando proposições. Então, esse item aí, galera, é um item o quê, gente? Correto. Cuidado com algumas coisinhas do tipo que a gente escuta quando vai classificar proposição como simples ou composta. Ah, se tiver um verbo só é simples, se tiver mais de um verbo é composto. Gente, se eu falar assim, ó. Sormani acredita que ganhou na Mega Sena, ó. Sormani acredita que ganhou na Mega Sena. Você tem mais de um verbo. Mas essa informação, ela é única, tá? Essa informação, ela é única. Ela não tem conectivo. Ela é proposição simples. Então, cuidado também com esse negócio. E fiquem ligados aqui no canal, porque sempre a gente tá orientando sobre isso aí. Curta, compartilha, dá o like, comenta. Estamos juntos. Até a sua aprovação. Então, aqui, a gente pisa na cabeça da serpente. Valeu, galera. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.